E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta! No vídeo de hoje, será aquele pedido que vocês estavam fazendo já há muito tempo, né? Que é o tratamento de plantas antes de colocarmos dentro dos nossos aquários principais, né? No caso, quando a gente compra uma plantinha nova em lojas de aquarismo ou em pet shops, né? A gente fica com certo receio de levar alguma coisa ruim para dentro do aquário, né? No caso, hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma rabo de raposa. É uma planta que eu tenho aqui aos montes aqui em casa, né? Então, resolvi usá-la como modelo, uma das mudas dela, bem pequenininha ainda, que logo, logo vai crescer para caramba. Então, eu vou usar essa plantinha aqui como modelo para vocês verem, tá? Vou utilizar também uma vasilhazinha, né? Uma baciazinha bem pequena de água. Três litrinhos só já é o suficiente para tratar essa planta. Caso vocês queiram trazer uma planta maior, né? Uma varitinéria, hein? Uma amazonense bem grandona, aí vocês vão precisar de um recipiente maior, tá? E eu tenho também um remedinho que eu comprei para fazer esse tratamento, que eu vou falar para vocês já, já, após a vinheta, valeu? Bom, então, meus amigos e amigas, pedido atendido, tá? Muitas pessoas andam pedindo muito esse tipo de conteúdo, que é o tratamento de plantas antes de introduzirmos dentro dos aquários, o que é uma coisa muito importante, porque a gente não sabe que tipo de parasita pode estar agarrado nas nossas plantas, né? Parasitas, ovos de caramujos, ovos de algum outro tipo de animal indesejado que a gente não quer que fique dentro dos nossos aquários, tá? Então, basicamente, nós vamos fazer uma leve limpeza, né? Esterilizar as nossas plantas de uma forma, assim, que é bem eficaz, tá? Comigo, por exemplo, dá muito certo, tá? Dessa forma. Eu nunca tive problemas com relação a isso. E é um tratamento que eu sempre utilizei e muito barato, tá? Eu uso esse remédio aqui, que é o permanganato de potássio. Essa cartelinha aqui, pessoal, custa apenas R$4,00. Pelo menos na farmácia onde eu compro aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei quanto está saindo na cidade de vocês. Mas acredito que não deve fugir muito disso, tá? Pode ser que seja mais barato, pode ser que seja mais caro, mas deve estar dentro dessa ideia de valor, tá bom? Para um tratamento tão barato como esse, né? R$4,00. E vocês só vão utilizar apenas um comprimidinho dentro dessa bacia aqui, tá? Essa bacia aqui tem 3 litros de água. E o permanganato, ele consegue fazer apenas um comprimidinho, 3 a 4 litros de água. Ah, Lincoln, mas o que pode acontecer com o meu aquário caso eu não faça a limpeza das minhas plantas? Bom, pessoal, vocês podem dar muita sorte e nada acontecer, tá? O que pode acontecer, com toda certeza. Pode ser que vocês comprem no local onde já venha tudo limpinho, onde a planta já foi esterilizada devidamente, tá? Mas pode ocorrer de vir alguns problemas, tá? Um deles são caramujos. Para mim, não é um problema. Eu não ligo para caramujo dentro do aquário, tá? Mas a gente respeita quem não gosta. Então, é sempre interessante a gente limpar o que pode ocorrer de nascer vários caramujos dentro dos seus aquários e vocês acabarem não gostando desses animais, tá? Pode vir atrelado a essa planta simplesmente ovos de caramujo, tá? Ou pequenininhos caramujos que a gente não consegue ver, tá? Eles podem estar grudadinhos dentro dessa folha. E o permanganato de potássio, ele elimina esses animais, tá bom? O que pode também acontecer, pessoal, é levar algum tipo de doença. Aí é um negócio mais sério, tá? É uma coisa difícil de acontecer, mas pode ocorrer, tá bom? Por exemplo, vocês vão comprar peixe em uma bateria onde a bateria possa estar infectada com alguma bactéria, algum parasita, né? Como, por exemplo, píctio, verme âncora. Enfim, isso pode acontecer. E a planta pode acabar levando esse parasita ou essa bactéria para dentro dos seus aquários. E isso acabar eliminando toda a sua fauna. Pode acontecer, tá? São casos mais isolados, mas é sempre bom a gente prevenir, não é mesmo? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai simplesmente encher de água. Pode ser água do filtro, pode ser água da torneira. Não tem problema nenhum, tá? Se vocês colocarem água da torneira, também não vai ter problema nenhum. Eu julgo até que é uma interessante alternativa, porque já vai vir com o próprio cloro da água, né? Que vem da torneira. Então, isso já ajuda consideravelmente bem na eliminação de algumas bactérias, tá? Que não resistem a cloro. Então, a gente vai jogar a plantinha dentro, tá? Vai tirar do saquinho ou da caixinha, né? Do potinho que vem. E vai jogar a plantinha dentro da água. Seguindo, ou vocês podem fazer isso antes, tanto faz, né? É indiferente. Vocês vão abrir aqui o permanganato. Apenas um, tá? Ele é bem pequenininho. Tomem cuidado, tá? Isso mancha e mancha feio. É difícil de sair da roupa, tá, pessoal? Se sujar a mão de vocês, não tem tanto problema assim, tá? E vocês conseguem tirar com certa facilidade, lavando muito bem. Joguei aqui dentro. Vou mostrar pra vocês aqui, de pertinho. Pera aí. Aqui, pessoal. Quando vocês jogam o produto na água, ele vai ficando roxinho, tá? Mas vocês podem ir mexendo aqui pra ajudar a espalhar. Tá vendo? Ele demora um pouquinho a diluir, tá bom? Vocês vão precisar deixar aqui por um tempinho. Pra vocês terem certeza absoluta de que tudo vai dar certo aqui. Vocês vão conseguir eliminar todo tipo de vida, né? De microvidas indesejáveis que vão pra dentro do aquário. Eu sugiro deixar mais ou menos uma hora, tá? Porque esse produtinho aqui demora a dissolver por completo, tá vendo? A gente vai mexendo aqui e ele vai liberando mais ainda. Tá grande ele. Então a gente deixa ele aqui por um tempo parado. E de vez em quando a gente vem aqui e dá aquela mexida de leve. Ah, Linco, pra que serve esse remédio aí? Ele fica tudo roxo, estranho, né? Bom, pessoal. Isso aqui era muito utilizado nos anos 90, tá? As mães, os pais, geralmente tacavam isso na pereba dos seus filhos. Pereba, machucado, né? Esse tipo de situação que dava nas crianças, tá? Antigamente a gente brincava muito na terra, na rua. Então a gente vinha pra casa todo arrebentado com a cabeça do dedão esfolado do asfalto por ter jogado futebol. Ou então com pereba mesmo que a gente pegava na rua. Então os nossos pais, eles diluíam um pouquinho isso na água e tacavam no nosso corpo, tá? Isso aqui é muito bom. Então aqui, ó. Vocês vão mexendo até a diluição completa. Demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar bem mais roxo, bem mais forte, tá? E vão deixar a plantinha descansando aqui dentro por mais ou menos uma hora. Se vocês quiserem prolongar o tratamento, sem problema nenhum, tá? Podem deixar uma hora e meia, duas horas. Não precisam ter pressa. Vocês já compraram a plantinha? A plantinha já é de vocês. Então não há motivos pra desespero, tá? Logo, logo ela vai pra dentro do aquário de vocês e depois é só curtir, tá? Ah, Nico, você falou sobre o fato de ter cloro na água. Isso não faz mal às plantas, faz mal a longo prazo, tá? Ficar uma hora, duas horas dentro do permanganato não vai fazer mal nenhum, tá? Vai até ajudar na eliminação de algumas bactérias, alguns parasitas que não resistem ao cloro da água, tá? Porque a nossa água, não sei se vocês sabem, mas a nossa água que vem da torneira, principalmente daqui do Rio de Janeiro, vem carregada de cloro, tá? Então é ruim e bom ao mesmo tempo, né? É bom que a gente consegue eliminar todas essas microvidas indesejáveis. Então a gente consegue colocar essas plantinhas com segurança pra dentro dos nossos aquários, tá? Eu, pelo menos, nunca tive problemas com relação a isso, tá? Bom, a gente não vai ficar aqui o tempo todo, né? Falando sobre esse produtinho aqui enquanto ele vai dissolvendo. Eu vou dar um pulo no vídeo agora. Vou mostrar a próxima etapa, o que a gente vai fazer em seguida, tá? Pera aí. Bom, pessoal, voltamos aqui, ó. Terminamos o nosso tratamento, ficamos mais ou menos uma hora deixando a diluição acontecer dentro aqui do nosso potinho. Isso foi eliminando qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de larva, parasita, ovos de caramujo, ou até propriamente dito os caramujos, né? Os bem pequenininhos que acabam vindo nas nossas plantas. Então, esterilizamos a nossa planta. Qual é o nosso próximo passo, pessoal? Remover toda aquela água roxa, que eu já fiz aqui, já tá limpinho. Coloquei mais água da torneira aqui dentro. Lavamos bem, né? Lavem bem a planta com água da torneira. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Toda planta que chega em casa e vocês vão colocar dentro dos seus aquários, geralmente no primeiro dia elas ficam um pouquinho feinhas mesmo, tá? É por causa da adaptação delas. Elas estão saindo de um ambiente e estão indo pra outro. Então, é normal que elas deem uma leve caída. Mas, geralmente, no dia seguinte ou depois de dois dias, elas voltam a ficar bonitas de novo dentro dos seus aquários, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Então, após ter feito a esterilização, lavamos muito bem, trocamos a água. Agora é a água limpa, né? Normal, na torneira. O que a gente vai fazer pra gente colocar pra dentro do nosso aquário? Eu, por exemplo, utilizo um condicionador de água. Tô utilizando esse aqui da Supreme, da Tropical, tá? Não é uma marca que tá me pagando, mas a gente mostra. Aqui no canal é isso, tá? Eu mostro o que eu utilizo e o que eu gosto, tá? Então, ó. Vou dar aqui dois pinguinhos. Ou três. Vamos dar três, né? Só pra garantir. Nem tinha necessidade disso. Acho que um pingo só já era mais do que o suficiente pra eliminar o cloro da água. Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Isso aqui é pra eliminar o cloro da água, tá? Cloramina, qualquer tipo de substância que agrida a saúde dos nossos animais, tá bom? Último passo é esse. Utilize um condicionador de água de sua preferência dentro da água que vocês estão lavando a plantinha. Geralmente, esses condicionadores de água são de ótima qualidade. Geralmente, o efeito deles é praticamente instantâneo. Mas se vocês quiserem marcar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, descansando, fica a preferência de vocês, tá bom? É bem simples, viram, pessoal? Não tem problema nenhum. É um tratamento muito barato. Paguei apenas R$4,00. E ofereço uma segurança consideravelmente alta pra dentro dos meus aquários. Principalmente, preservar a saúde dos meus peixes, tá bom, pessoal? Então, é extremamente importante que vocês façam esse tratamento nas plantas, tá? É como se fosse uma quarentena. Não chega a ser a quarentena, porque, né? Quarentena é aquele período longo, né? De 40 dias. E tenho aqui ainda, ó, vários comprimidos pra outras remessas de plantas, né? Que logo, logo vai vir. Tá bom, pessoal? Então, esse é o tratamento que eu, Lincoln, utilizo aqui em casa, tá? Se vocês utilizam outro tipo de tratamento, sem problema nenhum. O importante é a gente estar sempre compartilhando informações da melhor forma possível, de forma barata, de preferência, né? Seja eficaz e que preserve sempre a saúde dos nossos animais. Valeu, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês, que é extremamente importante pro crescimento do canal. E comentem o que vocês acharam, se vocês curtiram esse tipo de tratamento. Ou se vocês fazem outros tipos de tratamento. Deixe também nos comentários, tá? Tem também outros produtos, por exemplo, o... Se não me engano, é o Clean. O Clean eu até tenho aqui em casa, mas eu prefiro o permanganato, tá? É um negócio que nunca tive problema em relação a ele. E sempre me deu bons resultados, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima! Tá bom? Tchau, tchau, tchau!